Estão tentando acabar com o ministério dessa menina aí, ó. Estão tentando acabar com o ministério. Essa jovem aí é a Vitória Souza. Ela é cantora, pregadora e missionária. Tem apenas 17 anos de idade, mas estão tentando parar sua caminhada. Estão tentando afolgar os seus sonhos em um mar de inverdades. E justamente eu estou aqui para me posicionar diante de muitas inverdades que têm sido ditas a respeito dessa menina. Nem tudo que as pessoas dizem, que algumas pessoas dizem a respeito da Vitória é verdade. Nós precisamos ser justos e transparentes com as pessoas. Não podemos querer crescer subindo nas costas dos outros da Vitória, por exemplo. Essa imagem que vocês viram aqui agora, esse vídeo, mostra a Vitória indo para um evento. Ela está indo para uma igreja para ministrar a palavra de Deus. Como vocês puderam observar, as pessoas ovacionaram o nome da Vitória. Queriam estar perto, queriam abraçar, tirar uma foto, uma selfie. E alguns estão pegando essa cena aí e dizendo que ela está se postando, se posicionando como uma estrela. E tirando a glória de Deus e colocando a glória de Deus para si. Gente, pelo amor de Deus, aí estão dizendo assim, olha, ela está com escolta, está com seguranças aí, policiais, fazendo a sua guarda. Não precisa disso não. Isso aí é coisa de celebridade, coisa de estrela e Deus não está nesse tipo de coisa. Pessoal, que culpa tem essa menina de receber o carisma do povo? De receber o carinho do povo? Ela não tem culpa não, pelo contrário. Até onde eu sei, ela tem dito muito em suas pregações. Ela tem preparado o povo dizendo, olha, a honra e a glória é para Deus. Eu não mereço aplausos, eu não mereço honras, glórias, mas Deus se merece. Louvem a Ele, aplaudam a Ele, a Deus, a Ele. Ele é o centro, Jesus é o centro da minha mensagem. Essa é a verdade da Vitória Souza. Em nenhum momento ela quer usurpar a glória de Deus para si, não, gente. Não existe isso de forma alguma. A questão é o seguinte, é que o brilho dela tem incomodado muita gente. Sabe, assim como ela fez aquela ilustração, reflexão do iPhone, focando a luz na cara assim, que incomoda, pois pronto, ela está incomodando, o brilho incomoda. Tem pessoas que nunca irão chegar ao patamar que a vitória chegou. Ela vem ralando desde os quatro anos de idade que ela prega a palavra de Deus. Não tem culpa da fama, a fama chega, a gente não escolhe. A fama chega, tem a fama negativa e a fama positiva. A fama da vitória é positiva, apesar de que muitos haters, acredito que o nome certo é esse, tem se levantado em oposição à vitória. Mas ela é como a omelete que bate, bate, do nada, né? Se pega a clara e bate, bate, de repente forma aquele omelete, aquele volume. Pronto, a vitória é assim. Quanto mais as pessoas batem na vitória, mais ela cresce. Ora, se ela é passiva de erros. Claro, ela tem 17 anos. Tem coisas que ela fala que não bate, não se encaixa. Tem sim, mas ela tem 17 anos. Ela está em fase de estágio probatório. Assim como muitos pastores que têm 40 anos de ministério. E aqui e acolá vocês percebem que eles vacilam, erram, voltam atrás, pedem perdão e dizem, gente, eu errei. Como é que uma criança, uma adolescente dessa também não tem direito de errar? Agora, a questão é o seguinte, tem muitas igrejas que realmente querem idolatrar o homem, querem tirar a glória de Deus e depositar ao homem. Muitas igrejas. Sabe de uma coisa, gente? Ela falando num podcast aí, né? Ela disse, olha, eu recebi os parabéns de Léo Santana, né? Da GK, de MC não sei quem. E eu vi pessoas falarem assim, sabe? Contra esse tipo de declaração que ela deu, esse tipo de comentário. As pessoas não gostaram. Teve gente que não gostou porque o Léo Santana repostou uma fala da vitória. Tem pessoas que se doeram porque a GK comentou assim, parabéns, vá em frente. Tá entendendo? Pessoas falando que isso aí é negativo. Ou seja, para alguns, essas pessoas que não são evangélicas, cantores, deveriam criticar ela, xingar ela, dizerem absurdos com ela, não elogios. Tá entendendo como é como é as coisas? E ela disse, olha, por incrível que pareça, as maiores perseguições que eu sofro é do pessoal da igreja. E é verdade, lembra dos irmãos de José? Eles venderam José. Eles ficaram enfurecidos porque José contou o sonho. E era só um sonho, estava só aqui na mente. Ele sonhou, ele não teve culpa de sonhar. Mas os seus irmãos se revoltaram contra ele, prenderam ele, venderam ele. Sabe? Olha, os maiores inimigos dos homens são os da sua própria casa. É bíblico, está na palavra de Deus. Jesus foi vendido por quem? Foi pego por quem? Foi preso por quem? Vocês sabem muito bem. As mesmas pessoas que receberam Jesus quando ele entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, dizendo, Osana ao rei nas alturas. Aí vem o rei, jogaram os ramos de oliveira assim, para o jumentinho passar por cima. Foram as mesmas pessoas que disseram assim, Crucificam. O que acontece é que essa menina não vai parar. Ela não é obrigada, ela não tem obrigação nas suas mensagens de trazer um curso teológico, falando das escrituras com maior profundidade, com maior conhecimento. Por quê? Porque ela está crescendo agora, está começando agora, gente. Cada um tem a sua forma de falar, de pregar. O que acontece é que as pessoas estão dizendo que ela não fala em Jesus, só fala nesses exemplos. É o iPhone, é na cadeira, na janela. Tem um vídeo dela agora que bateu quase mais de 50 milhões de visualizações. Gente, o que as pessoas estão postando da vitória, são só partes da pregação, da ministração. A pregação dela é uma hora, uma hora e meia, até duas horas. E nessa pregação ela fala da Bíblia, ela abre a Bíblia, lê os versículos, cita os versículos, começa a pregar e dentro da pregação da vitória, ela faz aquelas ilustrações. A famosa do iPhone, ela faz aquelas ilustrações. Ô gente, isso não é possível, gente. Isso não é possível na hermenêutica, não, gente. Isso não faz parte não da pregação, da arte de pregar, não. Ilustrar. Para você que critica, você não fez o curso de teologia, não. A gente pode ilustrar, sim. Jesus falou 40 parábolas, ilustrando. Por que a menina não pode? Tem coisas que ela diz que não deveria, sim. Mas ela vai aprendendo. Ela vai corrigindo os erros. Vai aprendendo com os erros e com os acertos. É assim com todo mundo. Por que tanta repressão? Por que tanto ataque a essa menina? Parece que está incomodando, né? Eu não vou dizer, mas será que alguém tem inveja dela? Do talento dela? Porque ela é um talento nato. A Vitória Souza é um talento nato. Uma mente brilhante. Dá para uma percepção assim de raciocínio rápido. Sensacional. Deus é com ela. Deus é com você, Vitória. Continue. Ela não é obrigada a trazer um sermão como os pastores fazem, explicando a palavra de Deus com mais profundidade, no hebraico, no grego, no aramaico, falando, sabe, o sentido etimológico das palavras. Ela não tem essa obrigação, não. Cada um, olha, a Bíblia diz que Deus escolheu cinco funções ministeriais. Um Ele deu como apóstolo, outros como profeta, outros como evangelista, outros como pastores e outros como mestres. Deus dá os dons conforme a sua vontade, conforme a capacidade de cada um. Ou melhor, são dons ministeriais. Existem os dons espirituais, existem os dons ministeriais. E Deus usa cada um conforme a sua habilidade, conforme a sua instrumentalidade. E essa menina está sendo usada por Deus, mas tem se levantado tanta oposição, que ao invés dela parar, ela vai continuar. Ela vai continuar com as verdades de Deus na sua vida. Alguém já fez vídeo aqui das milhares de vidas que ela alcançou? Pessoas que se arrependeram, que deixaram a vida de pecado, que aceitaram Jesus como salvador? Sabe? Então, ela está chegando lá no Léo Santana. Talvez o Léo Santana não vá escutar alguém que fale a palavra com mais veemência, com mais dureza. Mas aí abre o coração para ouvir uma palavra assim da vitória. Ela encontrou espaço no coração, no ouvido do Léo Santana. Está entendendo? Então, cada um com sua instrumentalidade, cada um sendo usado por Deus da sua forma, da sua maneira. Entendeu? Se essa menina, o que ela estivesse fazendo, as pessoas iriam falar dela. Se ela estivesse fazendo coisas lá como a MC Pipoquinha, as pessoas iriam falar dela. Se ela estivesse falando no microfone, com aquela postura, com aquele formalismo, falando do grego, do hebraico, o sentido da palavra de Deus, no sentido etimológico das palavras, as pessoas iriam falar, dizer assim, para que essa menina com uma linguagem dessa? Como ela fala nessa linguagem bem moderna, sabe? Bem contemporânea, aí se levantam as pessoas para denegrir a imagem dela, para dizer que é um absurdo. Tem vídeos que dizem assim, três motivos para você não assistir a Vitória Souza. E eu digo assim a você, a você que está me ouvindo aqui agora, assista a Vitória Souza. Você vai aprender muito com ela. A gente aprende uns com os outros. Ela é uma menina de Deus. Tem coisas que ela precisa aprender e vai aprender. Não concorda com tudo. E o que as pessoas estão fazendo com ela, ela não tem culpa de ovacionar o nome dela, de querer, sabe? Tem muita gente que não tem, não tem o carisma, aí fica com inveja de quem tem carisma. A Bíblia diz que Deus dá tudo ao ser humano. Ele dá paz, dá amor, dá saúde, dá prosperidade. Dá tudo, mas tem uma coisa que Deus não compactua. Ele não dá, é o louvor. Ele diz, a minha glória a outro não darei, nem o meu louvor as imagens de escultura. Então, a glória é inegociável. Deus só quer para ele, a glória é só para ele. E a Vitória não está usurpando a glória de Deus para ela, não. Ela tem dito para as pessoas que correm atrás dela, que querem ver ela, que querem tirar uma foto dela, certo? Infelizmente, a igreja do Senhor tem se comportado negativamente nesses últimos dias. A igreja é aquela igreja que não estão sendo alimentadas com o alimento sólido, com a ração, sabe? Com aquele capim, aquelas ovelhas que não estão comendo o capim verde, sabe? Aí, elas são movidas por qualquer evento de doutrina. Aí, quando vê um cantor, quer idolatrar, quer idolatrar o pastor. E muitos recebem a glória e a honra, que é diferente da Vitória. Você pode pesquisar, pesquise a vida dela, vocês vão ver que ela não recebe essa glória. E ela diz, ela diz, olha, isso aí, gente, não é para mim não, viu? É para Deus, para mim não. Eu sou uma simples mensageira de Deus, uma simples serva de Deus. Que a honra e a glória sejam depositadas só para Ele. Está entendendo? Então, passando aqui para trazer esse relato aqui para vocês, meu posicionamento quanto a Vitória Souza é esse. Que Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos vocês.